O filtro, aquele negócio pra dar altura que eu falei pra vocês, ele é todo furado também e é transparente, porque aí a luz passa por ele e vai queimar algo aqui embaixo também, tá bom? Próxima etapa Lâmpada UV, galera, testa antes de colocar, né? Ninguém quer montar o filtro todo, maior trabalho, e descobrir que a lâmpada não funciona Tá aqui, ela está funcionando, beleza? Então vamos lá Lâmpada UV no canto já acomodada, eu deixo ela dessa forma, o fio passa por aqui, tá vendo? De boa A capinha que eu fiz, vou tentar colocar aqui com a mão só, tá vendo como ela fica alinhada? Olha só, a capinha, ela vai proteger a lâmpada, tá vendo? Está protegendo a lâmpada, tudo bem? E a tela que protege, tá bom? Então vamos lá Então ela fica assim, tá vendo? A lâmpada está lá no fundo, protegida, fazendo força Não acontece nada com ela, não tem risco dela quebrar, se der um baque ela está estabilizada E ela não vai quebrar por qualquer coisa Tá? Então é a forma que eu recomendo pra vocês E aqui em cima vão ser as espumas que eu vou colocar, tá? De espessuras diferentes Então a lâmpada, olhando por aqui, ela tem esse espaço aqui, ó Pra cá, é só a parte que eu deixei pra lâmpada trabalhar Tá vendo? Então ela está mais ou menos, se não me engano, aqui, ó Daqui pra cá, ela está trabalhando, e o restante é espuma Então o que que acontece? A água sai por aqui, ó Certo? Então esse espaço todo aqui Fica a luz UV E aí ela vai queimando nesse espaço A água, né? Queimando, perdão Queimando as algas, tá bom? Então esse espaço aí, vou Não ia lavar, mas vou lavar, vai As espumas Uma preguiça, poxa, de lavar esse troço aqui Mas eu vou ter que lavar, tá? Colocar bonitinho aí, quem sabe? Não vai ficar 100% lavado, mas já vai ajudar Bem, pra quem acha que esse meu filtro Nossa gente, que é cansado Não pega muita sujeira? Ah, nem funciona Dá um ligo Isso são todas as espumas O negócio que eu limpei aqui E aí eu lavo aqui, ó Nessa torneira que é do lado do laguinho Dá um ligo Na sujeirinha Que saiu Dele, ó lá Ó lá Olha só Isso porque eu ligo uma vez por semana, tá galera? Uma, duas por semana Olha lá Então Funciona, gente Então vocês veem Porque eu tenho preguiça aí De mexer às vezes Essa manutenção eu faço uma vez no mês, tá? Então uma vez no mês é suficiente Não tenho problemas aí Tá bom, gente? Agora eu vou reinstalar as coisas Vou colocar algumas coisas Em uma outra ordem Pra ver se eu vou deixar o filtro Um pouquinho mais eficiente Mas vamos ver Tá bom? Então eu vou gravando aí Os takes e mostrando pra vocês Mas dá trabalho Galera, essa manta eu gostei dela Parece que ela é bem eficiente Realmente Só vou inverter a ordem dela Porque o certo é ela ficar no fundo, tá? Vou colocar ela no fundo Que na minha filtragem faz mais sentido isso Eu tinha colocado ela em cima Porque eu tava com preguiça mesmo Desmontar tudo ali E tudo mais e tal Então eu acabei colocando em cima Eu falei, ah, vamos testar Que se for uma bosta eu já tiro E já jogo fora, né? Mas ela parece que funciona bem Nossa, ela Tinha muita sujeira nela Eu lavei o máximo que deu Mas é pra lavar Ela é meio chatinha pra lavar Tá? Então tem que ter uma certa paciência Mas ela filtra bem pra caramba Eu vou colocar lá E fazendo takes das montagens aí Olha lá, galera Ela no fundo Certo? Coloquei Não vai ficar 100% E vou colocando as outras Lembrando que as minhas espumas Elas... Eu vou ter que comprar novas Porque elas eram de um outro filtro Que eu tinha Que era bem menor Do que esse Entupia direto Elas são meio... Elas são caras Então eu ainda Tô sem a grana pra comprar E poder arrumar certinho Tá bom? Então eu vou montando pra vocês Elas não estão... Não vão encaixar 100% Bonitinhas Mas se você puder Compre as espumas E encaixe elas Perfeitamente aqui E corta perfeitamente Pra elas se encaixar Tá? Então vocês veem Que é grande aqui o espaço E o outro que eu tinha O filtro Ele era... Estreito Então eu tinha umas espumas aqui Que eu tinha comprado na época Comprei pra cá E pro meu aquário E aí elas ficaram pequenas Então eu encaixo elas Não vai dar o melhor encaixe do mundo Mas funciona Tá bom? Bem galera Pra não ficar take demais Eu vou mostrar pra vocês Essa espuma mais fina que tem Que ela vai embaixo Certo? Aí essa um pouquinho Deixa eu passar um pouquinho mais de água Ela vem em cima dessa Então eu vou montando aqui Pra vocês verem Ok? Depois a gente tem Essa espuma aqui, ó Que vem por cima delas Certo? Só tô encaixando pra vocês verem Como é que fica o sanduíche Isso daqui é junto também, ó Tá vendo que elas são pequenas? Mas funciona Essa daqui é pra pegar Mais, né Aqueles Aqueles pedaços maiores Tá bom? Isso daqui também fica junto Tá? Então é assim que vai tá ali dentro Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó Tá vendo? Então tem aquela Tem um filtro UV aqui embaixo Aí tem aquela parte branca Que eu coloquei agora Vem essa espuminha Um pouco mais fina Em cima essa daqui, ó E vai pegando aí De espessuras diferentes Dessa forma Satura mais Satura Demora mais pra saturar Tá? Então funciona Eu vou colocar ali, ó E depois eu vou lavar tudo isso aqui Vou ter que lavar o quintal aqui, né? Que acaba sujando mesmo, gente Então eu acabo aproveitando E dando uma jogada de água aqui Pra não ficar feia a situação E hoje o dia tá meio gelado Então eu não quero ficar mexendo muito com a água, não Mas olha lá Terminar de montar ele E aí eu mostro pra vocês aí Já com as espumas lá dentro Que Se não haja Se não toda hora eu tô assim Coloca a mão no bolso Grava um pedaço Coloca a mão no bolso Grava mais um pedaço Então Já já volto Tá aí, galera Coloquei aqui Vocês estão vendo Que as espumas Não ficam 100% Elas não foram feitas pra cá Tá? Eram pedaços que eu tinha E fui colocando Então elas estão aí É E que raiva, ó Soltou aqui essa parte Eu vou ter que prender ela de novo Que essa daqui é do cano ladrão Mas depois eu vou prender Que não tinha prendido ela direito Vou pegar E ela tá soltando Eu vou prender ela direito Depois aqui Tá bom, gente? Então a montagem é essa Funciona dessa forma Vou Vou colocar ele de volta no lugar Né? Encaixar essa parte em cima Pra tampar ele aqui Aquela outra peça Que eu tinha colocado Eu tirei Né? Tive que tirar Porque não ia dar certo Não ia dar pra passar o fio por aqui Eu coloquei depois que tinha queimado mesmo E o que que acontece? Uma coisa interessante também, tá gente? Como eu uso essa parte Eu uso aqui também Quando eu quero encher o laguinho Eu ligo a mangueira aqui Direto aqui E deixo ele descendo bem devagarzinho Misturando com alta água, tá? Que aí Assim que eu faço a minha TPA Já pego aqui Ligo a mangueira Que vai ali E vai enchendo já aos poucos aqui Tá bom, gente? Eu vou aproveitar Tirar a água daqui Vou regar todas essas plantas minhas Que estão aqui, ó Né? Eu vou regar todas essas plantas aqui Porque eu vou aproveitar Vou fazer uma TPA Que eu falei no vídeo De troca do UV De 5% mais ou menos 5 a 10% Da TPA E eu aproveito essa água Tá vendo? Tá meio esturricado aqui, ó Tá vendo? As plantas estão precisando de um pouco de água Então já vou aproveitar Já vou regar essas plantas E aí eu já mostro pra vocês Um pouquinho como é que funciona Beleza? Tchau 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 Tchau, tchau.